Érico! Boa noite, estimado professor. Boa noite, Érico. E aos amigos e amigas do canal Super Educado e Carinhoso, muito boa noite, cara. Mestre, tens alguma palavra de consolo para nós investidores de como passar por esse momento difícil de mercado, uma queda sem fim? Tenho. Sai de perto do home broker. Não tenho. Os cachorros estão indo louco. Não tem motivo para ficar olhando fixamente o preço derreter. Porque, meu amigo, eu passo o dia inteiro absorvendo informação de várias fontes que me ajudam a ser um investidor melhor, uma pessoa melhor, ser mais feliz, me divertir. Estou agora direcionado em tentar começar a pegar os clássicos de livro. E eu ouvi em audiobook, em livro de áudio, que daí eu consigo ouvir em velocidade 2 e consigo não acabar com a minha vida lentamente, simplesmente absorver conteúdo. Então, assim, milhões de coisas que você pode fazer para... Cada um, cada um. Pode ser entretenimento. Eu prefiro usar para evoluir. Então, assim, faça academia com calma todo dia. Se o mercado está como está, não quero saber, não estou preocupado. A ideia é a tese de investimento a longo prazo. Então, assim, o corpinho está em dia. Acompanhe o podcast para caramba. Então, macro, micro, geopolítica, o diabo ao quatro. Está em dia. Me divirto com o seriado. Sou super nerd, adoro o seriado. Tenho aplicativo no celular para acompanhar os seriados que eu gosto de ver. Me divirto com o seriado. Vários deles são sobre notícia e análise política, o que é simplesmente vergonhoso de assumir, mas eu sou quem eu sou, não tenho o que fazer. Então, assim, paro para pensar em projetos novos para o canal. Paro para fazer as análises das empresas. Eventualmente, vocês veem que tem análise que sai muito próxima ali do final do dia. Por quê? Porque eu estava fazendo durante o dia, não estava prestando atenção em mercado, estava fazendo durante o dia. Já sei mais ou menos como é que estava o mercado naquele dia. Eventualmente, dou um alt tab, dou uma olhada, mas, assim, vocês não têm nenhuma necessidade de ficar acompanhando e assistindo a sangria desatada todo dia. Não causa nenhum ganho isso. Só estressa. Eu não tenho problema de olhar. Então, para mim, tanto faz. Certo? Mas, assim, dado que tudo que for feito é avisado no canal, aproveita para fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Estudar, trabalhar, malhar, se divertir, se entreter. Pô, assim, uma coisa que eu acabei tropeçando nisso sem querer. Durante o mestrado na Itália, tinha que fazer grana. Eu acabei me oferecendo como garçom e, por sorte, duas semanas depois eu fui chamado para ser bartender. Sempre quis aprender a fazer drink. Na minha vida inteira, sempre quis. Tanto é que eu não sabia fazer drink, mas sabia jogar garrafa para cima, fazer flair, sabe? Sabia jogar garrafa para cima, girar e blá, blá, blá. Mas não sabia fazer drink, mas sabia fazer aquilo. De tanta vontade que eu tinha. Por acaso, tropecei naquilo. Essa é uma boa ideia. Vá aprender a fazer drink. É uma delícia. Tudo de bom. E é um tempo que você usa que você não está pensando no mercado financeiro. Então, assim, olha, aproveitaria esse tempo. As pessoas tendem a achar que o lance de ser... é muito lobo de Wall Street, essas coisas. Eles criam uma fábula em volta daquilo que é ridículo. Se você ver como eu trabalho todo dia, você vai falar, caraca, isso não é appealing, não tem nenhum sex appeal o negócio. Zero. É eu parado, às vezes com o fone, olhando para a tela, fixo, pensando e lendo notícia, e pensando e avaliando, e pensando e lendo notícia. basicamente uma estátua. Throughout the day. O dia basicamente todo. Então, assim, aquela vibe de ah, trade, joga, essa palhaçada toda é coisa de filme, bem interessante. É contraproducente para caramba, estressante para caramba. Não tem nenhuma necessidade de ficar vendo os números o dia todo. Então, assim, primeira coisa, aprenda a se desvencilhar daquilo. Essa, acho que é a parte que tem que aprender. Como eu disse, durmo like a drunk baby. Então, assim, aprende a desvencilhar, aprende a soltar disso. Faça a pergunta. Érico, se o teu preço tiver duas vezes maior, daqui a seis meses, um ano, vai ter feito diferença o estresse que você passou com as quedas consecutivas? Porque me nerva. Eu vi derreter dos 12 até os seis e pouco e a galera falando que ia quebrar. Hoje, rendimento de 200% na última venda. Faz diferença para mim? Aquele momento todo? Se eu tivesse me estressado, ia resolver alguma coisa? Se eu tivesse assistido assustadoramente, desesperado, com dor no estômago, aquele período todo, ia ter alterado alguma coisa? Estou feliz com 200% agora? Estou tranquilo. Ponto A, ponto B. O que faz aqui no meio é completamente irrelevante. Desde que a tese esteja alinhada, desde que você saiba para onde está indo as coisas, eu sei para onde está indo as coisas, o resto é besteira. Tá? Tchau,